Aconteceu o que estava previsto, Biden desistiu, Biden pediu para sair, Biden se foi, Biden termina o mandato dele, eleição de novembro não terá Biden, eleição de novembro vai ter outro personagem ou outra personagem na chapa como candidato democrata. O Biden, que é a pessoa mais velha a servir como presidente da república e o mais velho que pensou em tentar a reeleição, ele se expôs de um jeito contido enquanto ele pôde, tentando controlar aqui e ali, enquanto parecia que dava para... E levando, nos últimos cem anos, só dois presidentes da república deram menos entrevistas coletivas, aquelas conferências de imprensa clássicas da Casa Branca, do que Biden. Nixon e Reagan, só eles dois. Até o começo desse ano, foi o presidente que menos deu entrevistas comparado aos últimos seis presidentes. Ele deu 86 entrevistas. O Trump, que tinha sido presidente antes dele, quatro vezes mais entrevistas. O Barack Obama, cinco vezes mais entrevistas. Pelo segundo ano consecutivo, uma tradição americana é a entrevista do presidente americano antes do Super Bowl, a final do futebol americano. É uma prática. Os presidentes, eles iam lá, falavam informalmente com os americanos. O maior evento esportivo do país. Pelo segundo ano consecutivo, não tinha entrevista do presidente, o Biden. Ele não dava uma entrevista exclusiva desde outubro do ano passado. Ele não respondia à imprensa desde novembro do ano passado. E esse negócio lá tinha um peso maior, porque a gente entrou na campanha quando a campanha começou. Os americanos estão convivendo com esse estilo Biden há muito tempo. E um pedaço importante do público americano, numa pesquisa recente, 70% dos eleitores consideraram que a frase ele é muito velho para ser um presidente eficaz, cabia em Biden. E isso a Casa Branca tentava contornar, usando influenciadores digitais, videozinhos produzidos, em vez de encontros públicos. Mas essa combinação, essa ausência, foi sendo percebida e ele foi tentando se esconder ou ser escondido, até que veio o debate da CNN e aí a bolha furou. E com o tiro em Trump, a bolha estourou de vez. Aí implodiu. Aí a vitalidade de um desmascarou a tentativa do outro de tentar criar um debate entre a sensatez democrata e a agressividade republicana. E aí virou um debate entre o conceito de insensatez. E insensatez passou a ser considerar Biden por mais quatro anos. E ele não resistiu. A história dos Estados Unidos é uma história de vários presidentes com saúde debilitada ou debilitados de alguma forma, tentando esconder sua debilidade. Isso não é novo. Isso não é novo. Mas os meios de comunicação entre a Casa Branca e a sociedade e, sobretudo, as formas da sociedade acompanhar a saúde e o bem-estar do presidente eram diferentes. Tem um estudo que saiu em 2006 mostrando, estimando, que quase metade dos presidentes americanos sofreram de uma doença mental em algum momento da vida. Tem gente que questiona os dados, mas tem dados mostrando sobre isso. Lincoln sofria de uma depressão profunda na maior parte da sua vida. Perdeu dois filhos, depois que ele foi morto. Tinha a doença mental da esposa dele. Teve presidente que tinha um câncer, escondeu o câncer. E foi ser operado no iate de um amigo para que ninguém soubesse que ele estava sendo operado, que é o Cleveland. E ele, quando começaram os rumores de que ele tinha passado por uma cirurgia, como quem fez a anestesia foi um dentista, usaram o nome do dentista para dizer que ele tinha só ido remover um dente, que não havia algum problema. Tentando esconder. Mas isso não afetava o lado cognitivo do presidente. A depressão de Lincoln podia afetar, de alguma maneira, a tomada de decisões, mas não a compreensão objetiva dos fatos. Teve presidente que teve AVC, que foi o Drew Wilson. Teve AVC. E também tentou esconder o AVC. Ele chegou a desmaiar em público. Foi um negócio complicado. E você vai encontrar várias histórias desse tipo. O que não se conhecia até o momento, inclusive presidentes que desistiram de disputar a reeleição. Mas o que não se conhecia é um presidente que anuncia a sua disposição de disputar a reeleição, garante para todo mundo que está firme e forte, e, de repente, um jogo de pressão brutal que parte, que envolve familiares, assessores diretos, ao mesmo tempo em que familiares e assessores diretos também não queriam. Porque imagina o que é o desmonte dessa estrutura, na suposição de que ele pudesse vencer, quantos cargos, se ele fica, são preservados, quantas pessoas mantêm seu emprego na Casa Branca, quantas pessoas mantêm seu emprego no governo, nos principais cargos. É um jogo de poder muito forte. Quando ele desiste, não é ele que desiste. É uma estrutura toda que vai à falência. Vai todo mundo embora. Porque não importa que venha um outro democrata ou uma outra democrata, que venha a Kamala Harris, é o time dela. A Dilma foi presidente e ela não manteve a estrutura do Lula. Ela trouxe o time dela. Não é uma coisa incomum que a aliança partidária, isso vale em todos os casos de governo, pode procurar aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Eu sou o teu aliado, eu apoio a sua eleição, mas depois eu sei que eu vou perder espaço. Ninguém vai manter um governo como era o governo. José Sarney foi vice de Tancredo Neves. Com a morte de Tancredo Neves, ele manteve por um tempo os aliados de Tancredo Neves, o time de Tancredo Neves, depois ele montou o time dele. E assim é a vida. Então, é uma mudança brutal. Não é a simples assim, ah, não vamos de Biden, vamos de... Não tem vamos. Não tem vamos. Kamala Harris é outro projeto. Pode ser um projeto democrata, mas é outro projeto, completamente diferente do projeto que se tinha. E isso muda o jogo para o eleitor, muda o jogo para os democratas e muda o jogo para os republicanos também. Os republicanos já tinham vários vídeos detonando Biden. Um deles dizia, e se... Brincava dizendo que era uma hipótese criada por inteligência artificial. E se Biden fosse reeleito? E aí mostra a hipótese da China invadindo Taiwan, os imigrantes invadindo os Estados Unidos e a criminalidade estourando. Era, e se ele fosse eleito? O que aconteceria? Reeleito o que aconteceria? Agora, ele já tem que ir para... E se eleger? E se eleger a Kamala Harris? E aí eles estão juntando munição. As declarações que ela deu e as que ela evitou dar sobre imigração. Tem uma entrevista que ela dá que é espetacular, porque ela se atrapalhou na resposta. Estão já usando isso. É um vídeo importante para os republicanos. Nessa discussão sobre imigração ilegal, sobre o muro que separa o México dos Estados Unidos, que o Trump promete entregar. Então, é uma mudança muito forte que está acontecendo. É raro isso acontecer. É raro isso acontecer. Então, o que a gente está vendo é história acontecendo. É história acontecendo. E alguns mitos que caem. Depois do tiro do Trump, muitos analistas, e eu afirmei isso aqui, analistas admiráveis, pessoas que eu respeito, no Brasil e no exterior, dizendo que aquele evento, aquela tentativa de homicídio, seria um divisor de águas na campanha americana. E que, a partir daquele momento, a gente veria, numa modalidade de basta, uma elevação do nível do debate americano. Isso aconteceu nos primeiros minutos do discurso de Donald Trump, na convenção republicana. E depois ele foi para a pancada. E com a renúncia à candidatura de Biden, ele bateu no Biden, e os republicanos, inclusive ele não pode mais ser presidente, devia sair agora. Como disse o presidente da Câmara, e como todos foram para cima dele, e estão batendo na Câmara também. Câmara e Câmara. Uma mudança que se previa, de um aumento do nível da campanha, e que se confirmou que o nível da campanha, pelo menos até o momento, continua no mesmo nível de sempre. Discussões pífias, o que o Trump disse que faria, ele adotou diversas fake news no discurso dele, evitou discutir grandes problemas, e ficou criando alguns problemas, então naquela fantasia, um festival de fake news, que marcou a última eleição, e que está marcando essa campanha também. E os democratas nem sabem o que dizer. Esses então não sabem nem o que dizer. Pelo menos a campanha republicana sabe o que dizer. Até o momento. Destroçar a administração, que é sempre mais fácil para quando você tem um personagem central que está enfraquecido. O desafio democrata é muito complicado, porque muitas vezes, quando o governo não é bom, mas o candidato é bom, é possível que o próprio candidato diga, não fiz tudo o que eu gostaria, mas pode confiar em mim. E as pessoas confiam. O problema é quando acontece o contrário. O governo não é dos piores, mas as pessoas olham para o comandante e dizem, com ele eu não vou. E é o que eles estavam falando. Com esse Biden eu não vou. Agora, é fazer, o desafio democrata é fazer com que as pessoas digam, tá, o governo dele não foi assim de todo ruim. Tem coisas interessantes. Talvez com essa câmara eu vá. E aí, começa o jogo, que a gente vai acompanhar daqui para frente, que é um jogo incrível, na eleição mais importante do mundo, de 2024. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. E aí